No vídeo de hoje eu vou lhe passar um tutorial completo sobre os VIPs do aplicativo Like. Oi, eu sou o Bruno Luiz, criador de conteúdo do Like para o YouTube. Atualmente eu tenho mais de 300 vídeos tutoriais sobre o Like, dando dicas, estratégias, novidades. E para você não perder nenhum dos nossos vídeos, se inscreva no canal, pessoal. É de graça, não paga nada, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Eu estou postando vídeo aqui todo santo dia. Agora chega de enrolação, roda a vinheta. Pessoal, é o seguinte, uma explicação bem resumida do que são os VIPs do aplicativo Like. Os VIPs do aplicativo Like são aquelas pessoas que atingem um patamar de cargas de diamantes no aplicativo Like. Conforme eles atingem essas metas de recarga de diamantes no aplicativo Like, eles ganham alguns privilégios. E dentro desses privilégios, eles se tornam VIP dentro da plataforma e esse VIP, eles têm alguns benefícios. Eu vou passar um tutorial completo para vocês aqui. Mas antes disso, se inscreva no canal aí, pessoal. É de graça. Vamos lá para o tutorial direto lá do Like, da tela do meu celular. Nesse vídeo, eu vou lhe passar um tutorial completo sobre os VIPs do aplicativo Like. Vamos lá para o aplicativo Like, encontrar onde tem todo esse tutorial sobre os VIPs do Like. Clica no aplicativo Like. Cliquei no aplicativo Like, aonde que a gente tem que ir para encontrar isso daí? Nos banners. E onde ficam os banners? Na parte de lives aqui em cima. Clica aqui. Aí a gente vai procurar o Square de lives, onde está escrito VIP. Vamos lá. Square aqui. Square, os banners. Estamos nos banners. Aqui, VIP. Clica nessa parte de VIP. Certo? Chegamos aos VIPs. Aqui tem dois banners. Um banner, onde vai passar tudo sobre os VIPs. E aqui, os privilégios, caso você seja um VIP. Vamos lá ver o tutorial aqui completo sobre os VIPs. Primeiramente, cliquei nesse banner aqui. Qual é a primeira impressão aqui? É tudo que você precisa saber sobre os VIPs estão aqui. Vamos lá dar uma lidinha nesse tutorial aqui. Você merece o melhor. S VIP Like Live BR. Certo? Você tem dado presentes aos hosts, mas não recebeu recompensas? Você quer ser notado no like? Quer obter apoios oficiais? Sejam bem-vindos à nossa família SVIP. O sistema de privilégios VIP é apenas para Like Live Brasil. Está vendo? Só para o Brasil. E aqui tem as primeiras impressões. Vamos lá. Vamos explicar aqui para você bem certinho. Preste atenção. Nós estamos nessa parte de introdução. Tem aqui Like VIP. E como é que faz para você ser VIP dentro do aplicativo Like? Fazendo recargas. A partir do momento que você vai recarregando. O que é recarregando? É você comprar diamantes dentro do aplicativo Like para presentear os seus amigos. Ou até mesmo ir aos jogos do aplicativo Like. Certo? E para você ser um VIP. O valor mínimo inicial é 300 dólares. Ser 300 dólares o que você é? Você vai estar no nível pré-VIP. O que você vai ganhar? Essa badge aqui. Está vendo? Cinzinha aqui. E esse adorno. Efeito de entrada? Não vai ter. Certo? A partir do momento que você recarrega 500 dólares. Lembrando, pessoal. Esses preços aqui de recargas são todos em dólar. A partir do momento que você recarrega 500 dólares. Você se torna um VIP 1. Com esse adorno. Que vai aparecer no seu perfil. Essa coroinha no seu perfil. E esse efeito de entrada. Certo? A partir do momento que você carrega 1000 dólares. Você passa a ser VIP 2. Aí você ganha essa badge no seu perfil. Ganha essa coroa no seu perfil. E ganha esse efeito de entrada. 2000 dólares é esse VIP 3. Então, vai ganhar essa badge. Essa coroa no seu perfil. E esse efeito de entradas. 5 mil dólares é esse VIP 4. Então, essa é a medalha. É a badge dentro do perfil. Essa é a coroa no perfil. E esse é o efeito de entradas. 10 mil dólares é esse VIP 5. Você vai ganhar essa badge no seu perfil. Essa coroa no seu perfil. E esse efeito de entrada. Existe outro privilégio. Que se chama SVIP pontos. Certo? Esses pontos lhe dão alguns privilégios. Dentro do aplicativo like. E aqui tem a tabelinha. De quantos pontos cada VIP ganha. Por exemplo. Se você está no pré VIP. É 0 pontos. Se você é VIP 1. Você ganha 250 pontos. Se você é VIP 2. Você ganha 500 pontos. Se você é VIP 3. Você ganha 1000 pontos. Se você é VIP 4. Você ganha 2500 pontos. Se você é VIP 5. Você ganha 5000 pontos. Eu vou explicar para vocês. O que você pode fazer. Com esses VIP pontos. Logo a seguir. Agora eu vou mostrar para vocês. A lista de VIPs. Como é que você faz para encontrar. Nessa mesma parte. Você vai rolar a página. Lá para baixo. Lá para baixo. Aqui vai ter a lista de VIP. Do mês de agosto. Tá bom? Aí vai ter as pessoas. E o que ela. Qual VIP que ela está. Entendeu? Por exemplo. O Cido aqui. Ele está no VIP 5. Fernanda Fly. VIP 4. Anabela. VIP 3. E assim sucessivamente. Eles são ranqueados. De acordo com quem fez mais recargas. No mês de agosto. Dentro do aplicativo Like. E assim sucessivamente. Corre a lista. E você pode clicar em mais aqui. Para ver mais pessoas. Que são VIPs dentro do Like. Certo? Agora vamos lá para os privilégios. Clica aqui em privilégios. Aqui tem alguns privilégios. Que eu tenho para mostrar para vocês. Vamos lá. Primeiro privilégio. Aqui ó. Desbloquear live. Urgente. Existem pessoas que são banidas. Dentro do aplicativo Like. Por descumprirem as regras do aplicativo. E o VIP Like. Ele tem a possibilidade. De desbanir essa live. Com urgência. Mas para ele fazer. Esse desbanimento das pessoas. Eles precisam ser VIP. Dentro da plataforma. Onde eles fazem uma recarga. E ganham pontos. E para fazer um desbloqueio urgente. Você gasta 250 pontos. Certo? Essa opção. É uma opção urgente. Certo? Para você desbanir uma live. Normalmente. Você vai gastar 150 pontos. Certo? Outro privilégio aqui. Para você ter uma etiqueta. Lá na sua live. De recomendado. Você gasta 200 pontos VIP. Certo? Etiqueta de VIP. Quando você aparece. Lá no seu perfil. Um diamante. Dizendo que você é VIP. Lá no Square de lives. Você gasta 200 pontos. Para colocar isso. 300 pontos. O terceiro lugar. Na recomendação de live. Like recomenda. Tem a palavra. Aparece live recomendada. Então. É através dos VIP pontos. Que as pessoas ganham. Que elas utilizam. E consegue ter a sua live. Recomendada. Pelo aplicativo. Like. Também. Tem a parte. Com a. Com o banner. Da sua foto. Onde você gasta. Mil pontos. Para ter esse banner. Tá certo? Vamos lá. Temos também. A camiseta. Like. Que você gasta mil pontos. Para ter a camiseta. Ou a almofada. Também. Que é 1500 pontos. Também tem mil pontos. Para nomear um presente. Não sei. Se vocês já repararam. Que existe alguns presentes. Que tem alguns nomes. Que você pode personalizar. Para a pessoa fazer isso. Ela gasta um pouquinho. De pontos VIP. Para fazer isso. E a quantidade. De pontos VIP. É mil pontos. E fica quanto tempo. Nomeados presentes. Por sete dias. Temos também. A mensagem de divulgação. Quando o like. Que manda uma mensagem. De algum host. VIP. Lá. Que quer ser anunciado. Que quer ser promovido. Ele utiliza mil pontos. Essa opção aqui. É o veículo de entrada. Você gasta 200 pontos. Para você ter um veículo de entrada. Porém. Você tem que ser VIP 3. Certo pessoal? Também temos a opção. De você designar. Um presente permanente. Ele custa 5 mil pontos. A partir do momento. Que você tem 5 mil pontos VIP. Você pode escolher. Um presente personalizado. Onde ele vai ficar. Na plataforma. Permanentemente. Certo pessoal? E temos também. Essa opção. Onde você gasta. 250 pontos. Onde você pode. Também mudar. O seu like. ID. Lembrando. Que a gente. Pode alterar. Uma vez. O nosso like ID. E depois. Se for trocar. Pela segunda vez. A gente tem que aguardar. Um período. De um ano. Sendo VIP like. A gente pode trocar. O nosso ID. Gastando pontos. E o valor. É 250 pontos. Nomear presentes. Lembra. Que eu falei. Para você. Que tem essa opção. Aqui. De nomear presentes. Certo? Por 7 dias. Aqui tem os presentes. Que podem ser nomeados. E são eles. São essa estrela. São o planeta. O dragon. O iate. A chuva de dimas. Esse winner. Que é um troféuzinho. Também temos. Essa carruagem. Batalha de gala. Temos a moto. Aqui. Motocicleta. E temos. Esse presentinho. Aqui. Todos esses. São os presentes. Que podem ser. Renomeados. Através. Dos pontos. Que a gente. Tem aqui. De VIP. Que você. Carregando. Tem de VIP. Você pode. Renomear. Lembrando. Que são apenas. Por 7 dias. Certo? Vamos dar uma leitinha. Aqui. Nessa mensagem. Que tem aqui. De nomear presentes. Se quiser. Nomear. Um presente. Like. Ou seja. Dar um nome. Novo. Temporariamente. Para o presente. Já existente. Por favor. Primeiro. Faça. A solicitação. No sistema. De autosserviço. Entre em contato. Com o ADM. Like Live Brasil. E escolha. Um dos presentes. Abaixo. Informando. O nome. Antigo. E o nome. Nome novo. Para ele. Olha que top. Pessoal. Então. Você deve fazer. Esses procedimentos. Caso queira. Nomear. Algum. Desses presentes. Que vai ficar. Com o seu nome. Isso é uma excelente. Estratégias. De divulgação. Do seu nome. Dentro do aplicativo. Like. Por exemplo. Ah. Eu Bruno. Quero que mais pessoas. Me conheçam. Se eu tenho um presente. Personalizado. Com o meu nome. Bruno Luiz. Vai ficar muito mais interessante. As pessoas. Vão querer saber. Quem é o Bruno Luiz. Através desse presente. Olha que bacana. É uma das excelentes. Estratégias. Para divulgar o perfil. Certo. Agora vamos lá. Para a badge. Exclusiva. Clica aqui. Para você ver. Aqui tem as badges. Exclusiva. Só para VIP 3. VIP 4 e VIP 5 é VIP 3+. VIP 4 e 5 é essa onça bonita aqui. Olha que bacana. E três meses consecutivos. Você ganha esse diamante. no seu perfil. Olha que bacana. Agora vamos lá. Para o próximo item. Que tem aqui. Que é as contas oficiais. Do aplicativo Like. Clica aqui. Aqui tem as contas oficiais. Onde você pode seguir. Agora vamos lá. Para as perguntas. Mais frequentes. Sobre os VIPs. Que a gente tem aqui listado. Como se tornar um VIP. Para se tornar VIP. Deve fazer recargas. Que acumule no mínimo. 500 dólares por mês. Do dia 1. Até as meio. Dia e 59. Preste atenção pessoal. Nesse detalhe. Muito importante. É até a meio. Dia e 59. Não é até a meia noite. Tá bom pessoal. Preste atenção nisso aí. Do horário de Brasília. Tá vendo. Do horário de Brasília. Assim que você se tornar um SVP1. Nossa equipe entrará em contato com você. Por mensagem do Like Live. Like House BR. Ou WhatsApp. No início de cada mês. Atenção. O pré VIP. Que é igual a 300 dólares de recarga. Receberá apenas a badges. E o adorno no perfil. Sem VIP pontos nem suporte. Tá bom. Então. Já está resumindo aqui. Como se tornar VIP Live. Vamos lá para a próxima pergunta. Como funciona os VIP pontos. Clica aqui para ver lá. Para obter VIP pontos. Precisa fazer recarga de 500 dólares. A cada 2 dólares. É igual a 1 VIP ponto. Certo pessoal. Exemplo. 500 dólares de recarga. É igual a 200 VIP pontos. A recarga só vira pontos no mês seguinte. Os pontos são válidos por 2 meses. Está vendo aqui. 2 meses. Ao acumular os pontos. Você pode trocar por privilégios. E suporte da equipe de Like Live Brasil. Olha que bacana. Vamos lá para a próxima pergunta aqui. Como funciona o suporte VIP Like. Vamos lá. Cada nível de VIP tem um suporte diferente. Pre-VIP não tem suporte. VIP 1 a VIP 3 conseguirão suportes no aplicativo através do Like Live.tk. SVIP 4 e SVIP 5 conseguirão atendimento via TK e WhatsApp. Certo pessoal. Vamos lá para a próxima pergunta. Quanto tempo leva para ser atendido no VIP Autosserviço? Vamos lá. Dependendo de cada privilégio. Geralmente leva de 1 a 3 dias úteis. Então não quer dizer que sábado e domingo não conta e nem feriado. Algumas solicitações serão atendidas em 10 minutos. Como desbloqueio urgente. Uns outros benefícios como designar presentes personalizados, almofada, camiseta, etc. Levam até 4 meses para estar pronto. Então se você for VIP, solicitei uma almofada, solicitei uma camiseta. O prazo que o Like dá para a entrega disso aí é até 4 meses. Então pessoal é só aguardar os prazos para ter os seus benefícios. Sendo VIP, sendo host, certo? Vamos lá para a próxima pergunta. Em outros benefícios para VIP 3+, vamos lá. Clicando aqui. Claro, VIP 3+, receberá ainda uma luz traseira exclusiva. SVIP 4 e SVIP 5 receberão luz traseira exclusiva. Um veículo e suporte exclusivo da Equipe Like Live Brasil por mensagem do WhatsApp. Olha que bacana. Próxima pergunta. VIP vai conseguir todos os privilégios? Não. VIP de cada nível tem os seus pontos correspondentes. Cada 2 dólares, um VIP ponto. Pode trocar para os seus pontos por privilégios. Cada privilégio tem o seu preço em pontos. Se não tem pontos suficientes, não vai conseguir os privilégios. Aqui é respondendo. Se você tem VIP pontos, você consegue os privilégios. Se você não tem, não consegue. Certo? Perfeito. Agora, vamos lá ver quais são os privilégios disponíveis para VIPs do like. Além desses já mostrados aqui. Tá bom? Eu vou entrar num painel de um VIP like aqui. Ele me forneceu essas informações. E nesse painel a gente consegue ver todos os benefícios que tem de você ser um VIP do aplicativo like. Vamos lá? Sendo VIP like, você vai ter esses privilégios que eu vou listar aqui. Esse vai ser o seu painel. E o que você vai fazer de acordo com os pontos que você tem. Vamos lá? Esse é o painel. Desbloquear live classe A, certo? Segunda opção. Etiqueta de recomendado. Aí você... Tudo isso daqui, você vai abrir. Você faz uma solicitação, certo? Etiqueta de 30 dias, etiqueta VIP 30 dias, nomear uma batalha oficial, o terceiro lugar de recomendação de lives, 3 dias, banner com sua foto 5 dias, almofada Kiki, camiseta like, nomear um presente. Esse é por dentro do painel. Eu mostrei os privilégios pra você lá. Então aqui é por dentro do painel do VIP. Como é que ele vê tudo isso daí, certo? Continuando aqui. Além disso, mensagem de divulgação no like, experimentar um veículo por um dia, mudar o ID, designar um presente personalizado permanente, etiqueta exclusiva de VIP na capa por 3 dias, mudar o nome da foto da sua família, banner na aba de explorar do like por 3 dias, desbloqueio urgente de classe A, fundo do perfil, adorno na sala de live. Esses são os benefícios que podem ser utilizados. Você tá vendo esse painel direto de um VIP do aplicativo like. O que ele enxerga quando ele é VIP? Todas essas funcionalidades e benefícios. Ah, um recado muito importante. Pra você que quer ser um host contratado like, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link com um formulário onde você vai preencher esse formulário com seus dados de contato. Aí esse formulário vai ser encaminhado a um agente like que vai entrar em contato com você pra seguir com os procedimentos de contratação. Vai tá aqui, ó, no link da descrição. E eu também vou deixar um vídeo aqui no card onde vai te ensinar a pegar baú dentro do aplicativo like. E ao final do vídeo vai ter duas indicações pra você. Uma playlist com um monte de vídeos do aplicativo like e uma indicação do próprio YouTube pra você. Espero de coração ter te ajudado com este vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários que assim que eu ver, eu vou lá e te respondo. Eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e tchau! 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 Tchau!